Bom, começamos? Eu acho que sim. Olá pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui estamos com o vídeo de CSGO, é isso mesmo. Vamos jogar no mapa de sempre. Dust2, meu mapa favorito do game, por incrível que pareça. E aqui eu posso conversar normalmente porque ele já encontra o jogo logo de cara, já encontra o jogo rapidamente. É o meu caso, é ela. Bom, até a partida. Beleza, voltamos. Bora. Não, já tá cheio. Ah, aqui eu dei uma de agra. Sacanagem. Tudo bem. Tá gravando, beleza. Tá gravando. Ai, caramba. Fiquei me achando aqui. Bora lá, bolas. Beleza, beleza. Bora lá, bora lá. Ai, peraí, peraí. Tô me aquecendo, tô me aquecendo ainda. Bora de famas. Nossa. Beleza. Essa tá uma de op. Beleza. Bora lá, bora lá. Ué, justa um pé? Ah, agora sim, pô. Agora sim. Ah, raspando. Beleza, vamos tentar de uma de rambo. Vamos tentar de rambo. Beleza. Ótimo, perfeito. Beleza. Dois de saco. Beleza. Dois de saco. Ah, caramba. Quase. Quase, 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 quase. Ah, essa arma eu tô meia boca com essa arma. Eu jogo um pouquinho mais. Paquinha, beleza. Descemos uma paquinha. E o karma chegou. É, é. Por que eu vou dizer se o karma chegou? Beleza. Ó, tem gente aqui, ó. Tem gente aqui. O problema deve ser pra cá. Ah. E esse cara sabe as manhas do game. Esse cara sabe as manhas. Beleza. Beleza, beleza. Bora, bora. Ai, ai, caramba. Vem cá, vem cá. O problema deve ser pra cá ou pra cá. Ah, sabia que você ia vir. Nossa, mano. Beleza. Beleza. Alpin... Ah, Aldi. Nada mal, nada mal. Consegui jogar. Beleza. Ótimo. Perfeito. Acho que o problema deve ter me visto. Provavelmente. Ai. Ai, caramba. Vamos ver. Pra que tá de op? Tá aqui, não? Ah, filha da mãe. Sacola. Beleza. Bora lá, bora lá. Ai. Nossa, as pandas, velho. Quase, 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 quase. Foi mal, foi mal. Beleza. Ótimo. HS. Beleza. Parado, recebe. Morreu. Ah. Bobeou, também morreu. Essa que é a regra básica do game. Obviamente. Não, não vai isso, cara. Tá spawnando. Beleza. Nossa, tinha um outro jogador lá de longe. Nossa, nem vi. Putz, querido. Nem vi. Onde ele tá com essa arma? Só quer saber. Ah, cara, tá de alto. GG, GG. Beleza. Beleza. Bora voltar no menu. Vou buscar uma outra partida e já volto. Beleza. Estamos aqui no mapa do clássico dos clássicos. Obviamente. Vou de TR, né? Porque... Só curto por causa da capa. Por incrível que pareça. Beleza. Se encontrar alguém, mata. Cadê alguém? Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ah, conseguiu uma assistência. Aí, caramba. Ô, louco. Tô roubando minha kill. E lá, mãe. Tô roubando minha kill? Ô, louco, tio. Oi, 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 caramba. Oi, quem, 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 quem? Valeu, cara. Valeu, querendo ter... Cara... Estou no... Cara... Só tem uma pergunta. Eu estou no server certo? Ou aqui tem somente bots? Sei lá. Talvez sim, talvez não. Meu Deus. Cadê? Ué, não tem quase ninguém aqui. Ai, ai, ai. Ah, não deu. Mano, acho que eu não estou... Acho que eu estou no servidor de bot, eu acho. Eu vou sair, eu vou sair, vai sair. Beleza, voltamos? Nossa, eu estou entrando com o mapa de bot, velho. Ô, louco. Ô, louco, tio. Beleza. Bora de manhã de eagle, então, por enquanto. Bora lá, bora lá. E eu tive essa experiência. Sabe, do bichinho. Eu estou sem palavras com isso. Estou sem palavras, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Acho que eu tenho que ser o vídeo assim, gente. Fui, 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 fui. Fui.